Ó o salvinho, cheguei hein, já cortaram bastante pipa aí hoje, eu ouvi, tava olhando lá de cima lá. Só salvinho rapaziada, cheguei na quebrada, ó, 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 tô logo em casa hoje hein, tá na roda, eita quase eu caio. Quer subir pra final? Pode subir aí por cima. Não, eu quero pegar meus pipa, cadê meus pipa? Tá na onde? Ué, você falou que ia trazer meus pipa? Tá no carro. Tá lá? Tá. Cadê a chave, tá aqui embaixo? Tá, pega aí, tá lá em cima da mesa. Pode ir pra. Rapaziada, vamos de marcha certo pros meus parceiros, coloquei aqui na quebrada hoje, o Ala já tá aqui em casa, chegou antes de mim. E é isso rapaziada? Xixi? Cadê minha princesa? Aí meu amor, dá oi no vídeo. Fala beijo pessoal. Mostra o pirulito. Nossa, que pirulito bom. Vamos de marcha, entendeu meus parceiros? Tô aqui em casa hoje. Vou pegar aqui a chave do carro. E aí mamãe, tá com saudade de mim? Tudo bem? Tô em casa hoje hein, rapaziada. Tô em casa hoje hein, vou falar pra vocês mano. Meu filho tá virando. Salve meus piotes! Só salvinho. Aí, vou lá no carro lá pegar. Ó, tá aqui. Marcha. Tá no porta-mala, Ala? Ó, Ala. Ó, tá no porta-mala? Pode pôr. É isso rapaziada, vamos de marcha, entendeu? Vou pegar meus pipa aqui que hoje eu vou empinar aqui na quebrada. Você ouviu bastante pipa aqui hoje ou...? Eu ouvi bastante. Cortou bastante hoje? O Oriá também. O Oriá tá cortando os caras deitado, parça. Você ainda cortou nenhum, Ale. A gente tá zica, né? Olha os moleque aí. Deixa eu abrir aqui, rapaziada. Isso, tem que abrir esse portão, mano. Não enxurraia, Marana. Marana, olha lá. Cadê? Olha lá. Nossa, logo uma arranhona ali, rapaziada. Olha aí, só vindo. Rapaziada, travou tudo aqui. Travou tudo, ó. Aí, aí, vai, vai, vai. Abre aí, parça. Aqui, aqui, ó. Abre aí, abre aí. Você é louco, pai. Vamos lá, parça. Nossa, logo uma arranhona ali mesmo. Vamos lá, carozinho, vamos lá, carozinho. Cuidado aí, parça. Nem sei como tá aqui, mano. Esse terreno aqui, eu falo pra você. Tá abandonado, babinha. Olha, credo, que nojo. Por aí não, parça. Por aqui mesmo, ó. Rapaziada, uma arraia e um peixão. Acho que veio mandar os dois embolados. Ô, calma aí. Pera aí, parça. Já, já volta aí, mano. Olha o tanto de moleque. Fala, parça. Esse moleque dá um trabalho. É, tô vendo. Deixa eu ver, rapaziada. Ixi, já quebrou a linha. Calma aí, peixão, uma madeirinha. Isso aqui é o quê? Lâmpada? Essa lápada aqui não chega, mano. Ah, rapaziada, ela é igual uma flechinha, um peixão, normal. Tem uma madeira aí, não, parça? Isso aqui é uma madeirinha, tropa. Nossa, eu nem queria. Não posso esquecer de pegar as coisas no carro, rapaziada. Não dá não. Esse aí, deixa eu ver. Eita, quase o carro. Traz aí, traz aí. Aí, meus parceiros. Rapaziada. Começando o vídeo já fazendo resgatezinho de cria aqui, ó. Os parceiros estão aqui também. Pera aí, rapaziada. Vai dar certo. Ixi, mano. O bagulho tá tudo enroscado ali, ó. Ó, um veio. Não tá vindo. Será que vai vir os dois? Ó, um veio. Ó, arraia veio, arraia veio. Pera aí, meus parceiros. Rapaziada, tem que tomar cuidado aqui, ó. Isso aqui é tudo corto, ó. Aí, ó. Aí, o peixão veio também, hein. O peixão veio. É meu. Nossa, que estranho. Presta isso aí. Ó, rapaziada. Nem queria. Dois resgatezinhos, nem queria. Nem queria. O procedimento você já sabe. Será que eu faço parte? O procedimento já sabe. Eu não faço. Rapaziada, dois resgate aqui no terreno. Fazia tempo que eu não colava aqui. O procedimento você já sabe. Certo, meus parceiros? Pegamos logo dois. Certo, meus parceiros? Vamos aí, certo, meus parceiros? Rapaziada, te falar, viu, mano. Resgate tá tendo. Olha aqui, Rabel. Gostou? Nossa, vamos ali no carro que eu tenho que pegar uns pivó, rapaziada. Marcha na marchinha. Marcha na marchinha. Primeiramente aí, boa pra nós, entendeu, rapaziada? Já começamos o vídeo daquele jeito. Cuidado com esse bagulho, que tá cheio de coisa de cocô, mano. Olha que nojo, rapaziada. De marcha, rapaziada. Tá guardado as naves aqui, ó. Aí, traz aí, traz aí os dois pro chão. Tá aberto aqui, será? Opa. Ó. Nem queria, filho. Ainda bem que ele trouxe as latas. Aí, calma, sua carretilha. Ô, Guilherme, meu parceiro. Vamos lá pra loja? Cadê o Richard? Tá lá na loja. Aí, gente, quem é essa latinha aqui? Agora dá pra mim. Não, é do Pedro. É do Pedro. Os caras, o Alá chegou, ele falou que deixou meus pipa tudo dentro do perto da mala. Aí, vou jogar esse pipa aqui pra vocês, hein? Aêêêêê! Vai lá. Pode jogar? Pode. Vai. Um, dois, três, vai. Eita, Deus. Não é que eu vou ficar tudo dentro. Eu peguei, eu nem queria, ó. Marcha, vamos de marcha. Toma mais um, toma mais um, toma mais um. Aí, gente. Eu peguei ele igual a jaz, né? Tá guardado. Aí, igual a eu. Ela pegou já, ela rasgou o peixão. Ai, cadê o meu sem rasgar. Me deu, vai chegar aí, Guilherme. Não, não, não. Eu peguei isso aqui, ó. Porque o Guilherme foi pegar, ele não pegou. Aí eu peguei, eu falei. Rapaziada, vamos de marcha, entendeu, meus parceiros? Já deixei bastante like aí, ó. Tão perto de chegar aí, 400 casinhos. Falta só mais de 3 mil pessoas. Então já se inscreve no canal aí, entendeu? Segue o meu Instagram que tá na descrição também, menina. Demorou? Vamos parar, Guilherme? Aí, pega esse tipo aqui, Gui. Pega esse... Esse aqui, esse aí tá no grau. Ô, eu vou pegar essa flechinha aqui também. Aí, Gui, aí, Gui, aí, Gui. Levou. Eu peguei esse aqui de rodinha. Aêê! Tirou a rodinha. Aê, no três, hein? Vou jogar ali a xilena, ó. Um, dois, três. A zoeira. Vai no meu acho. É isso, rapaziada. Nem queria, resgatei logo uma flechinha. Um peixão, mano. Deixa eu fechar aqui, meus parceiros. Daí, só fala assim, mãe. Cala a boca, já. Não, não, não. Isso aqui é o velholó, o carro do Alan, rapaziada. O carro do Alan aí, ó. Tá com casa, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó o bagulho. O Alan tá aí, rapaziada. Tô pensando em comprar. O que vocês acham, rapaziada? O Alan tá lá com vocês. Eu compro, eu não compro. Ó. Dá uma olhada no ronco do bagulho. Ó, ó. Vou ver o ronco. Ó. Eita. Ó. Ó o pautático. Ó o pautático. Ó o pautático, a mente. Ó. Ó o ronco do bagulho. Dá uma aceleradinha. Rapaziada. Eita, deixa eu tentar sair daqui do carro. Ó o ronco do bagulho. Ó o ronco do bagulho. Vem cá lá. Ó o ronco do bagulho. É. É. Vamos aí, vamos aí. Rapaziada. Comenta aí, mano. Tô pensando em comprar esse carro aqui do Alan. Tá querendo vender também. Só que eu não sei, né, rapaziada. Não sei, mano. Tem que conversar com ele. Compa ou não compra? Comenta aí. Fiat. Fiat tá querendo... Não sei, não. Você não sabe nem dirigir? Não sei, não. Sabe sim. Ele sabe sim, né? Arrumou direitinho o carro lá na garagem dele. Foi? Foi. E aí, rapaziada. Compa ou não compra? Comenta aí. Tô pensando aí, rapaziada. Ele tirou o carro. Luiz, você não tirou o carro lá da sua garagem? Não. Subir ele não consegue. Será que eu sou o braço dirigindo, rapaziada? Eu sou bom. Vamos de mar. Será que meus parceiros? Comenta aí, rapaziada. Compa ou não compra? Dois resgates feitos nem queria. Dois resgates feitos nem queria, né, Elgi? Não sei mesmo. Não é isso, rapaziada. Vou fechar aqui agora. Já peguei o que eu queria. Quero as pipas, entendeu? Deixa eu fechar aqui. Aí, aí, eu não... Ajuda a guardar aqui, Gui. Dá pra eu fechar aqui. Vambiu, vambiu, vambiu. Os cadeados estão aqui, torcida. Deixa eu ver. Será que eu perdi o cadeado? Ah, tá aqui, rapaziada. Acho que eu vou pôr aqui por fora agora, né? Ninguém tem a chave mesmo? Falei isso. É, ó, já era. Fala tudo. É logo que tá aberto. Vamos de marcha? É logo que tá aberto. Olha o Guilherme aí, ó. É logo que tá aberto. Eu esqueci a chave em sua casa. É, esqueçada. Olha os pipas. É isso, rapaziada. Resgatezinho feito. Eu já fui. Eu deixava a linha no cordão pra mim. Pra mim não chamar minha mãe, né? Que ela fica correndo. Eu já deixei a cordinha no portão. A linha, a cordinha solou. Fico morrendo. Ixi. Aê, peguei os pipas, vence logo o resgate. Tinha dois pipas lá no terreno. Ô, tô pensando em comprar um carro, mano. Quer vender o seu pra mim? É, eu escutei ele ligando. Então, quer vender pra mim, ó? Vou comprar, eu acho que, hein? O que? Eu acho que eu vou comprar, hein? Será? Folha. Quero folha. Quer dinheiro? Só que a rapaziada tem que comentar, né? Será que o pessoal vai querer que eu compre ou não? Tá subindo alto. Rapaziada. Comenta bastante aí, rapaziada. Compre ou não compro? Compre ou não compro o veloló do Alan? Vai depender de vocês. Se eles falarem, compra, eu já vou lá com o saco. Se tiver muito comentário, aí eu deixo comprar. Demorou, então. Comenta aí, rapaziada. Compre ou não compro? Vou lançar o veloló, hein? Sei não. Vou chegar aqui daqui e dar um pipo. Marcha, meu parceiro. Ele te dá de presente. De presente? De presente já ser legal, né? Vamos de marcha? É isso, rapaziada. Até o próximo. O vídeo vai ficando por aqui, entendeu? Os caras estão subindo os peixinhos ali, ó. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Fiz dois resgates. Vou empinar um pipo com os parceiros agora, entendeu? E é isso, família. Menina Arana tá na casa. Mais um vídeo novo pra vocês aí. Deixa bastante like, se inscreve no canal. E vamos que vamos, família. Até o próximo vídeo. É, nós falamos. Vamos cortar os patos agora. É, rotei.